Caralho, não tem mais ninguém do time em volta de mim, filho. Tá, presta atenção, o Tupolev. Tá me escutando? Tá, quando você mete... Fica espalhando pro boost pro Natan pra esquerda, tá? Já era também, filho. Deslizando! Eu acho que não. Vou tomar só uma aqui, pai. Ai, meu Deus do céu. Pegou PK. Tá todo mundo PK, filho. Me ajuda a Schallmaker aqui, level 30, pô, explodiu o rabo dele. Trezentos, mil. O Terek deve estar ocupado lá, matando um level 30, dentro de uma death. Não, acho que não, pô. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Mano, o Rubininho tá muito em choque, sim. Eu tô em choque. É só no... É só no deslizamento. Só morrer, filho, né? É forte. Ah, não ia nem bater food nem nada ali, não, velho. Mortinho. Como você for morrer, Rubininho? Então, cara. Eu entrei no TS. Vi que estava tendo uma guerra no meu server. E aí, eu falei, Terek, você precisa de ajuda? Ele falou, eu preciso. Venha pelo norte-direita de onde tá a death. Eu falei, estou a caminho. Tem como chegar? Ele falou, sim, pode vir. Eu fui. Aí, ele falou assim. Na hora que eu cheguei, eu comecei a bater na tan. Ele falou assim, eu vou agitar aqui e vou vir por fora. E ele não veio. E aí, eu fui humilhado. 50 cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tiber Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon. Melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como Sistema de Raridade. Sistema de Guild. Sistema de Upgrade de Magia. Sistema de Profissões e Crafting. Eventos diários. Staff ativa. E muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E muito mais. E muito mais. E muito mais. Eu vou cair! Ai, ai! O Estivinho morreu? Meu... Não, nem fuderam que o Estivinho morreu. Ele morreu? Nossa, cara. Não pode ser que o cara morreu assim, não. Não. O cara não morreu ali, não. O cara não morreu ali, não. Meu, de novo, morreu! O que é isso, Santiago? Você tá ficando maluco, cara? Você tá ficando doido, Santiago? Não tamo, cara. O que é, irmão? Eles tão bem, guys. Eles tão bem, eles tão bem, tão bem. Cega. É... Eu estou aqui. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. A gente conversou. Se inscreva no canal. E...